Música Só para terminar, você fez alguns filmes também na época dos anos 60, né? Você lembra de alguma coisa dessa sua experiência cinematográfica? Então, o grande sucesso da Jovem Guarda, desse movimento e daquele grupo Chamou a atenção dos produtores de cinema e eu talvez tenha sido o primeiro a fazer cinema do grupo Foi exatamente essa gatinha minha, que eu fiz com o Jesse Valadão, com a Herbert Richards Eu, Peri Ribeiro e Anique Malville, uma francesa que representava um troféu Não querendo menosprezar a figura feminina, exatamente Mas era essa imagem do troféu que era a disputa entre a Jovem Guarda e o Iê 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 E ela representava isso, então por isso que eu digo troféu Jamais querendo dizer que um ser humano pode ser troféu de alguma coisa Isso é menosprezo Então, na verdade, no filme era isso porque na época havia realmente uma disputa de Jovem Guarda E o Peri representava uma coisa e representava a outra E o filme foi o primeiro de uma série de três Depois eu fiz essa grande parada, Jerry é a grande parada E Jerry em busca do tesouro Ambos com o Jesse Valadão, o Jesse Valadão produzindo com a Herbert Richards Com a direção do Carlos Alberto Sousa Barros Eu fui co-produtor dos filmes E filmes que marcaram a minha vida e a minha carreira e a minha trajetória E última pergunta mesmo Naquela época diziam, eu até fiquei espantado que a gente foi entrevistar o Wanderlei Cardoso Ele falou que o Jerry é meu amigão e tal Diziam que vocês eram exatamente concorrentes, não é isso? Como que rolava isso nos bastidores? Então, a rivalidade, o Wanderlei Cardoso começou a carreira dele comigo No mesmo programa, eu digo, esta fase, esta etapa da vida do Wanderlei Ele já havia gravado antes, até, como cantor Mirim, pequeno jornalheiro, tudo mais certo Mas essa fase da vida dele, ele começou mais ou menos ao mesmo tempo que eu No programa Júlio Rosenberg Desde o início, havia uma rivalidade de fãs Nós éramos amigos, mas as fãs Umas preferiam o Wanderlei Cardoso, porque era E outras preferiam o Jerry Adriani Então já houve Quando fomos para o Rio de Janeiro, a coisa lá no Rio de Janeiro ferveu O fã clube da Emilinha, da Marlene, se dividiram ambos os fã clubes Algumas tomaram parte do Wanderlei, outras tomaram parte do Wanderlei E aí a coisa ferveu E o que era uma rivalidadezinha de fã clube Acabou até, numa certa época, até afetando de uma certa forma a minha amizade com ele Porque eram fofocas, eram aquelas coisas que um chegava e falava uma coisa E a gente não tinha maturidade para entender que aquilo fazia parte de um todo, de um trabalho E que na realidade, essa disputa entre os fãs, a rivalidade, beneficiava até a nossa carreira Porque era uma forma de alimentar a mídia, de alimentar... Nós não entendíamos a coisa dessa forma E nos aborrecíamos com isso Ah, ele falou que, olha, ele falou que não sei o que lá Olha, ele falou que aqui... Mas na realidade, foi uma época, como na vida tudo passa, passou Hoje nós somos grandes amigos, grandes amigos de novo Sou um grande amigo do Wanderlei, fã dele, fã da voz Que eu considero uma das vozes mais bonitas, talvez a mais bonita da Jovem Guarda E é uma figura que eu torço por ele Meu irmão, grande figura Wanderlei Cardoso